É, não sei, se quiser fazer uma pergunta, levanta e grita, não sei. Diga. Quê? Antes, só uma coisa de dublador, né, que a gente costuma, tem até acho que é uma comunidade no Orkut, que é assim, dublador não imita, dublador faz, né. Quer dizer, só imita o golpe esponja, mas não imita, eu faço. Você imita o golpe esponja. Ah, o Goku costuma falar assim. Ah, seu maldito, eu vou acabar com você agora. K-A-M-I-R-A-M-I-R-A! E aí, quem mais quer fazer pergunta, pode vir aqui na frente também e usar o microfone, né. Pois não. Não quer vir aqui um pouquinho? Tá tão longe, a gente não tá escutando. É o futuro do dublador, ele é cego, surdo e fica sem voz, no futuro. Bom, ela perguntou qual o caminho que a gente percorreu pra se tornar dublador e quem quer...